Então até você aprender mais, faça isso, não faça mais nada na tua vida a não ser isso, quando tocar no gradiente superior e dê o cifrão, você vende, tocou embaixo, dê o cifrão, você compra, o cifrão de novo, bota o stop também de uns 100 pontos, o stop curto demais assim também, pode ser que você seja atingido, mas está vendo, nenhuma vez, deve ter dado aqui 30 pontos só no máximo, 30, aqui mais uns 30, eu entro 30 pontos antes, já espero lá, então não faça mais nada, não sei isso, olha, não tem como dar erro, olha, no 2 minutos, é mais filtrado, está vendo, a mesma coisa, olha, a linha preta é a 21, está vendo, o dia inteiro, olha só, põe aqui na 21 e volta,